A Cigana Eu não sei mais quem você é Prefiro não acreditar Só quer me ver na corda bamba Pra logo ali me derrubar Entre confissões e juramentos Tudo parece fingimento É pra fazer pensar Você até me assusta Prefere ser injusta Tentando se enganar Faz pra me ver perder o riso Insinuando que eu preciso Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Entre confissões e juramentos Tudo parece fingimento É pra fazer pensar Você até me assusta Prefere ser injusta Tentando se enganar Faz pra me ver perder o riso Insinuando que eu preciso Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Tentando se enganar Tentando se enganar